Olá, muito boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Cidade Presidente Dutra. A gente está aqui diretamente da Avenida Tancredo Neves pra acompanhar os trabalhos do pessoal da JM Sinalização. Eles estão aqui na Avenida fazendo a segunda etapa dessa parte de sinalização. Já fizeram a primeira parte e agora estão fazendo a segunda, que para eles é a última. E a gente vai conversar aqui com o gerente da empresa, o Cleuto, que vai dar maiores detalhes. Cleuto, já fizeram a primeira parte, agora vai pra segunda. O que é que vocês vão fazer agora? Positivo. A gente já iniciou semana passada a primeira etapa aqui nessa avenida, que foi a faixa amarela na lateral dos canteiros, que a população que transita aqui já pôde observar. E agora nós estamos hoje fazendo a segunda etapa, que vai ser a faixa pontilhada indicando estacionamento. Então aqui vai ficar uma avenida, eu acredito que da cidade é uma das mais bonitas e também sinalizadas. A previsão é que vocês terminem o serviço até que dia? A previsão é para a entrega da empresa JM Sinalização, sábado até as 18 horas. O importante é que a população, principalmente motoristas e motociclistas, ter um pouco de calma durante esse trabalho? É, nós pedimos apoio da Guarda Municipal, daqui a pouco eles vão estar por aqui. E também queremos a compreensão da população ao transitar nessas vias, que reduzem a sua velocidade. E porque a gente está trabalhando em prol também da segurança das pessoas que aqui vão transitar. Tá aí, Cleuto, se você estiver acompanhando os trabalhos e quiser tirar alguma dúvida, para saber o que vai ser feito ou não, pode conversar com eles aqui, está à disposição. Como eu ia falando, a gente, aproveitando essa pauta de sinalização aqui na avenida, ontem alguns moradores entraram em contato com a nossa equipe de TV, fazendo um pedido às autoridades locais. Qual o pedido? Que fossem instalados nas partes que não tem quebra-molas, alguns quebra-molas na avenida, devido à velocidade que alguns motociclistas e motoristas estão fazendo agora. Agora, o asfalto está bom, né? Consequentemente, aumenta a velocidade e leva perigo à população. O pessoal está preocupado. E a gente faz esse pedido às autoridades locais, aos vereadores, ao prefeito municipal, que a gente sabe muito bem que vai ser atendido. Avenida Tancredo Neves, várias etapas. Primeira etapa, o asfaltamento. Segunda etapa, a sinalização. Terceira etapa, como a gente sabe, será a recuperação do meu fio central. E a gente segue com você e com essa turma boa aqui, Paulo, trabalhando muito, aí direto dos estúdios do programa Balanço Geral. Com você.